Você tem que aceitar, Ivana, tem que aceitar isso. Não, mamãe, não, eu não aceito, eu não aceito! E eu juro que eu vou impedir que eles se casem, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Você não vai impedir nada, eles têm que se casar. O que diz que eles têm que se casar? Ah, minha filha, é um modo de falar. Claro, claro! Certamente Valentina seduziu o José Miguel pra comprometê-lo e assim obrigá-lo a se casar com ela. Ah, meu Deus. É isso, é isso, é isso, é isso. Cala essa boca, não inventa calúnias. Isso, ah, 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 é, mas tá tudo muito claro. Não é no mínimo suspeito que eles queiram se casar assim tão de repente, da noite pro dia? Filha, pelo amor de Deus, para com isso. É, é isso, foi isso. A sonsa da Valentina o enfeitiçou. Valentina dormiu com o José Miguel, ela é uma qualquer! É sua parte! Ivana, cala essa boca! Perdona, perdona, perdoa-me, perdoa-me. Perdona-me, perdoa-me, perdoa-me, por favor, perdoa-me. Ivana, Ivana. Você vê que tá стр E aqui. Arrancaoutorofcança. E os mares Enfrentamos